A decisão do Campeonato Paranaense Sub-15 de 2012. No CT do PSTC jogaram PSTC e Coritiba, o segundo jogo da decisão. No primeiro jogo realizado no estádio Conto Pereira em Curitiba, empate em 1x1. E no CT do PSTC, mais um jogão desta vez, o Coritiba levou a melhor, venceu por 1x0 e comemorou o título. Confira os melhores momentos do jogo. A narração é minha. Altair Andrade. Altair Andrade. E aí começa a decisão do Paranaense Sub-15. É falta para o PSTC. Luiz Eduardo. Levantamento para a área. Thiago de cabeça. Apareceu ali o zagueirão do PSTC dentro da área do Coritiba. Tem mais falta. Olha o levantamento. Wesley de cabeça, a bola subiu. Limpou o lance, bateu de longe, bateu de longe, Gabriel para fazer a defesa. Escanteio para o PSTC. Escanteio para o PSTC, bateu fechado, olha o perigo. Wesley tira o zagueiro em cima da linha. Escanteio para o Coritiba. Levantamento. Nem rebote. Olha o toque, vai pintar o gol. Gol, Hudson. Gol do Coritiba. A defesa parou pedindo impedimento. Aí a chegada do Hudson. A impressão é que dois zagueiros voltavam dando condições para o Hudson. Confira. Aí o levantamento. Aí o rebote. É, dois zagueiros davam condição realmente para o atacante Hudson. Gustavo. Hudson. Já marcou o gol. Limpou, bateu, largou. Pedro, Fernando, olha, quase, quase. Já marcava o impedimento. Aí começa o segundo tempo. Tem cruzamento para a área. Olha o levantamento. Olha, Gustavo. Pedro para a defesa. Lance perigoso. Igor. Não tem muito espaço. Bateu. Quase o gol. Bateu na rede. Pelo lado de fora. Tem mais falta para o PSTC. Gabriel para a defesa. É falta para o Coritiba. Levantamento. Daniel de cabeça para fora. Zagueirão. Daniel. E a falta. Matheus. Perna esquerda. Larga, Gabriel. Larga, Gabriel. Que perigo. Olha a furada, hein. Sobrou para Luiz Eduardo. Olha o cruzamento. Jefferson de cabeça. Quase o gol de empate. A pressão do PSTC tem falta. A batida. Largou. Vai pintar o gol. Thiago perde embaixo do gol. Seria o gol de empate. que levaria a decisão para os pênaltis. Olha o Coritiba. Aí cruzamento. E o toque para fora. Apinta o árbitro. Termina a decisão. Coritiba fica com o título. Do campeonato paranaense sub-15. A festa é coxa branca. A festa é coxa branca. Eu declaro campeão sub-15, campeonato de 2012, na administração do nosso presidente Hélio Cury, o Coritiba Futebol Clube. Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou, o novo sol. Clareando com seus raios verde e branco, em campeão... Uma grande agremiação ao PSTC. O título ficou bem colocado no Coritiba, como também ficaria muito bem colocado no PSTC. Que é um excelente time, excelente trabalho que é feito. Muito boa equipe e até por isso valorizou ainda mais essa conquista. Hoje sou herói do jogo. Gol do título. Muito feliz pelo gol, por ajudar a minha equipe. A ser campeão mais uma vez. Já pude ajudar na vitória e na conquista do brasileiro. E agora estou ajudando mais uma vez no Paranaense. Como é que foi o lance do gol? Nem eu lembro de muita felicidade. Começou no escanteio, bate-rebate ali. Acabou sobrando para mim, eu acabei fazendo o gol. Tirou a camisa. Tirei, tirei. Agora a emoção do título? Muito feliz, não tem como descrever. Só comemorar agora, só comemorar. Curitiba sempre teve a felicidade de conquistar títulos e sempre contra grandes equipes. Você sempre nos acompanhou. Desde lá de trás, você tem prioridade, tem condições para falar realmente sobre essa situação. Estamos de parabéns pela conquista, como estão de parabéns a todos da equipe do PSTC. Pela disciplina, que é muito importante. Foi um jogo bem disputado, um jogo bonito. E acima de tudo, prevaleceu a disciplina. Foi um grande jogo, mas infelizmente eu não consegui fazer o gol. Mas está de parabéns, chegamos até o final aí. Mas tivermos azar, não conseguimos fazer o gol. Já deu para conhecer a equipe dele, mas chegamos aqui e não conseguimos fazer o gol. Só isso. Faltou o quê? Tranquilidade, na sua opinião? Faltou. Faltou a decisão, na última bola lá, fazer o gol. Era a história de perder na hora errada. É. Erramos. Não conseguimos fazer o gol. Mas Deus sabe o que faz. Coxa, coxa, é garra, é força, é tradição. Coxa, coxa, explode o coração. Coxa, coxa, é garra, é força, é tradição. Coxa, coxa, explode o coração. Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou. Coxa, 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 coxa